A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e versículos 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou, em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem o deram pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Escariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus agora, foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus assim foi glorificado, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós somos convidados pela igreja a entrar no drama de pessoas próximas de Jesus. Os amigos do Senhor, cujo texto meditamos na segunda-feira santa, agora os discípulos de Jesus com a crise profunda pela qual eles passavam. Crise profunda, insegurança de Pedro, crise profunda, o anúncio da traição de Judas, crise profunda pela insegurança que esses discípulos experimentaram. É um retrato daquilo que acontece também em nossa vida. Nós temos um mistério profundo de alegrias, de dores, de esperanças, de confirmação de vida, desconfiança, perdão. Todas essas coisas humanas estão muito presentes em nossa vida. Nós queremos agradecer a Deus porque Ele não nos abandona. No mistério dessa nossa vida, Ele está presente, atuando, agindo em nós, cuidando de nós, levando a nossa vida para frente. Queremos estar perto de Pedro, aquele inseguro, mas escolhido, amado profundamente por Jesus, que depois, após a ressurreição, vai ter que proclamar quantas vezes ele amava a Jesus. É palavra de vida eterna.